O que aconteceu até a chegada do homem aluno? E o que aconteceu depois? Quais são os próximos passos que serão dados pela humanidade com relação à corrida espacial, conquista do espaço? Então, se a gente voltar lá atrás, a gente pode considerar que o primeiro passo na corrida espacial foi dado por esse homem aqui, que vocês devem saber quem é, que por sinal, é um brasileiro, Santos Dumont, que foi o primeiro homem que conseguiu fazer um voo, um objeto com a propulsão própria que fosse mais pesada do que o ar. Então, ele conseguiu fazer isso em 1906, lá na França. Ele com seu aviãozinho lá, 14 bis, ele conseguiu fazer um voo e se tornou o primeiro homem a pilotar um objeto que fosse mais pesado do que o ar, um avião. Então, isso aí abriu as portas para um sonho ainda maior, que seria o quê? A conquista do espaço. A fronteira final, para quem já assistiu Jornada nas Estrelas. Mas, se a gente for pensar, essa história não começa exatamente aí com Santos Dumont, começa até um pouco antes. Um dos primeiros a pensar na ida do homem à lua, no caso, por exemplo, foi Júlio Velho, no seu livro, Da Terra à Lua. E, depois dele, apareceram vários outros pensadores e engenheiros, pessoas que já pensaram na utilização de um foguete que pudesse levar o homem para o espaço. Tem várias pessoas, tem o americano Goddard, tem o russo Tissiapovsky, tem o alemão Berti. Todas essas pessoas fizeram todo um trabalho, um estudo, desenvolveram tecnologia, que culminou, então, com a chegada do homem na lua. Mas, o que aconteceu? Isso tudo foi no início do século XX, tá? E, no início do século XX, o pessoal começou a ver, opa, dá para usar foguete. A gente pode fazer foguete, objetos que têm uma força muito grande, que podem tirar coisas para fora da Terra. Só que a primeira utilização desses caras não foi nada boa. Os primeiros a utilizarem isso foram os alemães, durante a Segunda Guerra. E utilizaram o quê? Eles criaram foguetes para bombardear lãs. Então, infelizmente, o primeiro uso dos foguetes foi muito ruim, tá? Mas, passada a guerra, começou, então, a corrida espacial entre os dois países que lideravam os países que venceram a guerra. Quem era? Era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. E eles, principalmente, o que eles fizeram depois da guerra? Eles pegaram os cérebros daqueles cientistas alemães e tudo que os alemães tinham usado na Segunda Guerra e começaram a utilizar para o benefício próprio. E começou assim a corrida espacial, tá? Esses dois caras que eu estou colocando aqui eram os cérebros, os cabeças dos programas espaciais russo e americano, tá? Eles dois aproveitaram esse conhecimento dos alemães e usaram para desenvolver a tecnologia russa e a tecnologia americana. E a corrida espacial era o quê? Na realidade, ela era uma continuação de uma coisa muito maior que vocês já devem ter ouvido falar, que era a Guerra Fria. Naquela época, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1989, quando caiu o muro de Berlim, existia uma competição terrível entre russos, o bloco comunista, e do outro lado os americanos, o bloco capitalista. Então, eles competiam em tudo. E a corrida espacial era mais um capítulo dessa corrida. Eles estavam querendo ver quem ia chegar primeiro no espaço, quem ia tomar conta da Lua, quem ia fazer a propaganda de que seu país era mais forte do que o outro, tá? No caso aqui, tem uma coisa bem curiosa. Esse cara aqui, que era o líder dos americanos, na realidade, ele era um alemão. Ele que foi o cara que era o jefe dos mísseis que bombardearam a Inglaterra. Só que quando acabou a guerra, os americanos pegaram ele e falaram a ele. Você não teve nada a ver com isso. Fiz que você era um cara que nunca trabalhou com os alemães e veio trabalhar com a gente. Isso foi bem encoberto, né? Se vocês pegarem, tem até um filme que mostra ele como um cara que nunca trabalhou com os alemães, que foi levado para os Estados Unidos e sempre foi um cara do bem, aquela coisa toda. Mas, enfim, se você for pegar a história dele, na realidade, ele pode até ter sido um cara do bem. Mas quem trabalhou com os alemães, ele trabalhou. Ele era o chefe do programa alemão de mísseis para a Segunda Guerra. Esse aqui não. Esse aqui é um russo de verdade. Muito bem. Então, a corrida espacial começa efetivamente quando? Em 1957. Quando o Sputnik, que vocês viram aqui, que tem uma réplica aqui em cima, aqui perto do tento, dessa sala. Isso. Ali é uma réplica em tamanho natural do Sputnik. Aquele ali foi o primeiro satélite lançado. E foi o primeiro passo da corrida espacial, efetivamente, foi dado por quem? Pelos russo. E essa história é muito engraçada, porque o Sputnik foi lançado. E, vocês sabem, os satélites, hoje em dia, eles têm sempre uma função especial. Um satélite é para transmitir as comunicações, outro é para mapear a terra, outro é para mapear o mar. Enfim, eles têm toda uma função comercial e científica. O Sputnik, ele não tinha função nenhuma. Ele só tinha um bipzinho nele, que toda vez que ele passava, ele dava um bip. Então, os radioamadores aqui na Terra ficavam captando aquele bip. Aí, todo mundo, opa, os russos conseguiram. Tem aquele bip ali. Mas, qual era o intuito desse bip? Era só para avisar aos americanos. Olha, a gente conseguiu botar o Sputnik lá em cima. E os americanos ficaram marados. Eles ficaram, meu Deus, eles conseguiram. E conseguiram mesmo. E, não bastasse isso, os russos também foram os primeiros a colocar um ser vivo no espaço. Que foi a cachorrinha Laika. Infelizmente, ela foi e não voltou. Né? Isso é uma história triste. Mas, foi o primeiro ser vivo a conseguir ir para o espaço. E os russos, não satisfeitos, conseguiram também colocar o primeiro homem em órbita da Terra. que foi Yuri Gagarin, em 1961, tá? Com uma navezinha chamada Vostok 1, tá? Então, vocês estão vendo que os russos estão dando um banho nos americanos. Eles estão conseguindo tudo em primeiro lugar. Ótimo. Não contentes, os russos também colocaram a primeira mulher no espaço. Né? Que foi a da Valentina Tereshova. Que ela foi em 1963. Dois anos depois do Yuri Gagarin. Ok? Enfim. Por outro lado, os americanos, que não podiam ficar atrás, eles começaram a tentar uma reação. Eles começaram a correr atrás. Tentaram que tentar igualar e passar esses caras. E, em 1958, o Scutnik foi lançado em 57, né? Menos de um ano depois, os americanos conseguiram botar o primeiro satélite óptico, que foi o Explorer 1. E, em 1958, eles resolveram fundar um instituto que realmente mudou a corrida espacial. Que foi quem? A NASA. Que todo mundo conhece. Tá? E aí, a NASA começou a desenvolver um projeto para também colocar um americano no espaço. E esse projeto foi chamado de Projeto Mercury. Que era essa vizinha aí. Ok? Muito bem. E, finalmente, em 1961, também, dois meses após o Yuri Gagarin, os americanos conseguiram mandar o primeiro homem para o espaço. Só que, enquanto o Yuri Gagarin conseguiu dar, se não me engano, sete voltas ao redor da Terra, o Alan Sheppar só subiu e desceu. Mas, tudo bem, os americanos já contou. Beleza. Colocamos o segundo homem no espaço. Não estamos atrás dos russos assim. Mas, aí, em 1962, os americanos finalmente conseguiram botar um cara em órbita. Que foi o John Glenn. Que é esse senhor aqui. E o John Glenn, depois, em 1998, ele se tornou o cara mais velho aí para o espaço. Ele foi para o espaço com 77 anos de idade. Isso foi também um marco da corrida espacial. Muito bem. Então, com tudo isso que eu falei para vocês, a gente pode dividir a corrida espacial em duas partes. Até 1964, só deu os russos. Os russos dominaram completamente a corrida espacial. Eles conseguiram colocar o primeiro satélite, o primeiro ser vivo, o primeiro homem no espaço, a primeira mulher no espaço. Eles tinham as melhores naves, eles bateram todos os recordes de permanência no espaço. Os americanos estavam bem atrás. Só que isso aí mudou a partir de 1965. Quando os americanos resolveram, então, criar uma ultranave, que em vez de levar um astronauta, levava dois, que se chamava GEMI. Era o projeto GEMI. Em um ano, eles conseguiram fazer dez missões para o espaço. Então, isso aí marcou a guinada na corrida espacial. Os americanos ultrapassaram os russos. Por quê? A partir desse projeto GEMI, os americanos conseguiram dominar as manobras no espaço, conseguiram dominar a técnica de encontro no espaço, uma nave encontrando a outra, e às vezes trocando astronautas. Eles conseguiram essa parte do acoplamento, caminhada espacial, e principalmente, começaram a dominar a coisa do pouso em segurança. E os russos? Eles estavam dormindo? Não, eles não estavam dormindo. Só que os russos, eles erraram. Eles cometeram um erro grave. Eles, depois daquelas naves de Vostok, que levaram em Urigagari, eles resolveram criar uma outra nave. Só que essa outra nave não deu certo. Então, isso atrasou o programa russo e muito. Eles tiveram alguns acidentes. Então, os russos abandonaram esse projeto, que não deu certo, e começaram a criar um outro projeto, chamado Projeto Soyuz, que simplesmente são as naves que são utilizadas até hoje para levar os astronautas para a Estação Espacial. Então, é um projeto que deu muito certo. Já está sendo utilizado há mais de 50 anos. Que são essas navezinhas que tem aqui. Certo? Só que essas naves Soyuz, elas não tinham capacidade para levar o homem na Lua. Então, o que aconteceu? Os americanos, depois do Projeto Gêmeo, que era uma navezinha que carregava duas pessoas, eles passaram para o próximo passo, chamado Projeto Apolo, que eram módulos que davam para levar três astronautas. E eles desenvolveram toda essa técnica visando o quê? Finalmente levar o homem até a Lua e trazer os astronautas em segurança. Certo? Então, foi isso aí, o Projeto Apolo. Mas, que eu não vou falar agora, porque quem vai falar disso depois vai ser a Simone, que vai dar a próxima palestra. Tá? Mas aí eu vou dar, só mostrar para vocês, uma comparação de como foi a evolução dessa brincadeira. Essa aqui era a sonda Mercury, que levava um astronauta só, que levou o primeiro americano para o espaço, depois veio a Gêmeo e depois a Apolo. Vocês veem a diferença de tamanho, quanto que se evoluiu a tecnologia para até o homem conseguir chegar na Lua. Tá? No caso, os americanos. Certo? Agora eu vou dar um pulinho. Já que eu não vou falar da Apolo, então vocês vão saber depois, no próximo seminário, o sucesso que foi a missão Apolo. E a gente tem que pensar o seguinte, ok, depois do Apolo, o que foi feito? Né? Então, os americanos, em especial, eles tiveram muito sucesso após as missões Apolo, graças a esses caras aqui, que vocês já devem ter visto, que são os ônibus espaciais. Tá? Então, a partir de 1981, os americanos, eles construíram cinco ônibus espaciais. Tá? A CUP Colúmbia, Challenger, Discovery, Atlantis e Endeavor. Tá? Durante quase 30 anos, essas naves, elas foram um sucesso. Transportavam bastante carga, até seis astronautas, seis ou sete astronautas, e levavam material para a estação espacial. ajudaram a montar algumas estações espaciais, que eu vou falar depois com vocês. E foi um projeto de sucesso. Só que, infelizmente, teve alguns problemas. Né? Se vocês lembrarem. Então, o que aconteceu? Qual foi o problema disso aí? O problema é que essa tecnologia acabou ficando defasada ao longo do tempo, e ocorreram dois acidentes, que vocês devem lembrar, que foram muito trágicos. O primeiro foi em 86, da Challenger, que explodiu quando foi lançada. E depois, em 2003, a Colúmbia, quando estava para pousar, quando estava na reentrada, também explodiu. Então, isso aí, abreviou a vida desse projeto para os ônibus espaciais, que o risco já estava muito grande, e a tecnologia já estava ficando defasada. O momento mais crítico é que nem um avião. O momento mais crítico é que qualquer avião é quando ele decola e quando ele pousa. A mesma coisa com o ônibus espacial. Então, o que aconteceu? Mesmo depois do acidente, em 2003, eles ainda foram usados até 2011. O último a ser usado, como ele falou, foi Atlantis, que foi o último a ser aposentado. Depois disso, os americanos ficaram sem pai nem mãe. Eles perderam as naves que eles tinham para poder ir para o espaço e voltar. E o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo, durante toda essa parte dos ônibus espaciais, o ser humano também tentou botar o quê? Estações no espaço. Estações espaciais, onde os astronautas pudessem ficar lá por um longo período de tempo. Os primeiros a montar uma estação espacial foram os russos. Eles tinham uma estação que foi usada de 71 até 81. Na realidade, foram seis estações, lá que se chamavam Saliant. E, depois disso, eles construíram essa aqui, que vocês devem lembrar bem, que se chamava Mir. E ela ficou 15 anos em órbita. E marcou justamente o final da Guerra Fria. Depois de 89, acabou a Guerra Fria, não tinha mais União Soviética. E os russos e americanos passaram a trabalhar junto na Mir. E a Mir conseguiu ainda durar um tempo maior do que estava previsto. Depois da Mir, que terminou em 2001, houve então um consórcio internacional e foi construída quem? A Estação Espacial Internacional. Não dá para ver ali, mas está explicado. A ISS. Certo que está em órbita até hoje. E é um consórcio que teve vários países, inclusive o Brasil. Só que, infelizmente, o Brasil saiu fora já tem alguns anos, porque não cumpriu com os compromissos que tinham sido feitos durante o contrato do consórcio. Para terminar, também nos últimos anos tem tido um avanço, só um minutinho, da iniciativa privada na corrida espacial. Então, teve duas empresas. Uma que desenvolveu essa navezinha aqui, a Space Ship One, que foi a primeira nave privada que conseguiu levar o homem até os limites do espaço e ganhou até um prêmio porque conseguiu fazer isso duas vezes em uma semana. Então, ela ganhou um prêmio. Aí, desenvolveram a Space Ship Two, só que, infelizmente, ela caiu no deserto. O copiloto morreu, o piloto salvou. Então, o projeto deu uma parada agora. E, como vocês sabem, existe também essa empresa da Space X, que é do famoso Elon Musk, e que está sendo voltada agora para o transporte, para o lançamento de satélites. Então, eles conseguiram criar um foguete, o Falcon 9, que leva carga para a estação, pode levar carga para a estação espacial, pode lançar foguetes, e alguns desses foguetes desses são recuperáveis. O foguete lança o satélite, depois ele volta, então, tornando a coisa muito mais barata. Tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre a corrida espacial. Se vocês quiserem, então, fazer alguma pergunta. Ah, e só para terminar. Atualmente, só 36 países já tiveram pessoas no espaço. Tá? O Brasil foi o último deles em 2006, e antes dele, teve outros 35 países onde pessoas foram no espaço. Certo? Pelo menos um astronauta desse país foi para o espaço. Ok? Obrigado, então. Então, Tchau, 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 tchau.